O Verde da Grama Eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro Eu vou pro campo, eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro O Verde da Grama me chama, o azul da camisa me inflama Eu vou, aonde manda o coração O céu ilumina o caminho, as estrelas não me deixam sozinho Eu vou, aonde manda o coração Eu vou pro campo, eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro Eu vou pro campo, eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro Eu vou pro campo, eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro Eu vou pro campo, eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro Eu vou pro campo, eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro Eu vou pro campo, eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro Eu vou, de sangue azul eu sou cruzeiro Abertura